Tipo cinturinha fina, um morbo GG gigante Sou a mulher, velancia, que derbola todo instante Tipo cinturinha fina, um morbo GG gigante A velocidade simples, esse rei para vocês Agora eu quero ver a velocidade seis Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai A velocidade sim Mais uma vez Vai, 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 vai Sou a mulher, velancia, 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 velancia Vai, 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 vai Muito bom Agora é a fase quatro Geral, comigo assim, ó Tipo cinturinha fina, um morbo GG gigante Sou a mulher, velancia, que derbola todo instante Tipo cinturinha fina, um morbo GG gigante Sou a mulher, velancia, que derbola todo instante Tipo cinturinha fina, um morbo GG gigante Sou a mulher, velancia, que derbola todo instante A velocidade simples, esse rei para vocês Agora eu quero ver a velocidade seis Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Peraí, peraí, peraí A velocidade sem Mais uma vez Transcrição e Legendas Pedro Negri